Beleza Estamos aqui na queda livre Eu já vi esse cara rondando por aqui Inclusive vindo lá de cima Já sou veterano Vou realizar o sonho dele E levar ele aqui Pra fazer o salto Vai fazer o segundo salto Já fez o primeiro esse ano, foi em fevereiro Tem uns 20 dias Já voltou pra fazer o segundo salto Seja bem vindo Vamos voltar sempre Preparar aqui, mandar mais um saltão E daqui a pouco o cara vai se tornar um instrutor de paraquedas Não só um atleta E nesse segundo salto Ele vai saltar aqui com o Fagundes O cara tá pronto já, tá tudo certo Vamos imitar o Gandhi ali A posição do cara Se jogar e cair 45 segundos Bora pegar um paraquedas, vamos lá pra cima Só se for agora Vamos que vamos Pode sentar ali Encosta lá no Thiago Pode sentar lá Olha aí galera Vamos Olha lá que ele saltar Valeu E aí 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 Pagundes E aí Qual é O voo do Fagundes é dez vezes melhor, cara Ele é manobra sem miséria E não tem miséria não Valeu mesmo Valeu, obrigado pela confiança Queda livre Fala na queda livre De 0 a 10 com a nota 10, 11 1.011 2.015 pra você Cara, demais Esse é o cara Na hora certa, no lugar certo Ó Conselho, não tem maneira melhor de se gastar esse dinheiro Valeu Dá a nossa máquina lá, vai chegar Uhul Valeu Boa Boa Boa